Oi, tudo bem com você? A ideia hoje é reaproveitar potes de requeijão. São três ideias diferentes e úteis. Lembrando que o próximo vídeo será com caixa de sapato, que foi o material mais votado na enquete. Pinto o pote com tinta PVA na cor mineral. Escolho um motivo de guardanapo, uso só a primeira camada. Com a cola gel fixo no pote. Passo uma demão de verniz. Como acabamento, passo a manaria. Para a tampa, corto dois círculos de papelão. Revisto um círculo com tecido usando cola branca. E o outro pinto com tinta PVA. Fixo o guardanapo. Uno os dois círculos. Como acabamento, um cordão. Coloco o puxador de madeira pintado com tinta spray ouro. Para a bandeja, corto a caixa de sapato com uma altura de cinco centímetros e meio. revisto a parte interna com tecido. Pinto a parte externa. Pinto a parte externa. Passa uma demão de verniz. Passa uma demão de verniz. e um cordão. Fixo os pés. corta um quadrado de papel com dez centímetros. de lado. Vazo uma forma oval. Fixo no pote com auxílio da fita crepe. pinto com tinta PVA na cor sombra queimada. passo uma demão de verniz. passo uma demão de verniz. Escolho um motivo de tecido e para facilitar o recorte, passo cola branca desta forma. Pinto também a tampa. passo uma demão de verniz. passo uma demão de verniz. passo uma demão de verniz. Corto dois pedaços de papelão na medida de 23 centímetros por 11. Revisto um com tecido. O outro risco e corto desta maneira. Corto mais dois pedaços de papelão na medida de 23 centímetros por 3 para as laterais maiores. Para as laterais menores, mais dois pedaços com 11 centímetros por 3. E monto desta forma. O outro risco e corto. Corto um pedaço de papel cartão e faço o acabamento desta maneira. E revisto também o fundo. Para os pés, puxadores de madeira pintados com tinta PVA na cor sombra queimada. Corto um pedaço de papel. 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 Retiro o rótulo do pote de requeijão para usá-lo como molde. Revisto com tecido dos dois lados. Fixo no pote. Como acabamento, fita espelho. Faço também a tampa. Para o puxador, pedra de bijuteria. Para a bandeja, abro a tampa da caixa de sapato e corto assim. Revisto com tecido usando cola branca. Fixo a fita espelho. E os pés. Não ficaram lindos? Espero que tenha gostado. Beijo grande e até o próximo!